Tudo na vida tem um começo, o aprendizado tem um começo, a sorte tem um começo, o amor tem um começo, o amor tem um começo. Começar, dar o primeiro passo é começar a mover a tua vida, a tua história para algo melhor, para um progresso, para uma alegria, para uma união, para uma cura, para uma transformação. Mas para poder começar, é necessário antes saber o que quer. A gente só começa quando a gente se incentiva a mudar, quando a gente busca querer, quando a gente aceita se transformar, quando a gente deixa de olhar para trás e começa a olhar adiante. Quando você começa algo, se inicia um processo, se é o teu caminho, o caminho tem um começo, um meio e um ponto de chegada. se é um amor, tem um começo, o reencontro, tem a união, tem um término que um dia talvez chegue, depois que você viveu anos e anos ao lado de quem se ama. Se é a cura que tu quer, o processo vai ser primeiro de entender a dor, de começar a estudá-la, modificá-la, curá-la, para que depois tu possa olhar o teu corpo, sólido, firme, e entender que a dor veio te ajudar, não te fazer mal, mas quantas pessoas que ainda não conseguem começar, quantas pessoas que duvidam do que podem fazer, quantas pessoas que ainda demoram entender, que coisas tão simples, podem se tornar tão grandiosas, quando se há persistência, verdade, quando há fé. Se tu parar e analisar a tua própria vida, tu começou muitas coisas, tu aprendeu muitas coisas, coisas, mas muitas delas, tu também não terminou, e as coisas que não terminou, hoje lhe fazem falta, tu começou muitas coisas por empolgação, por necessidade, mas por consciência, consciência, poucas foram elas, aquelas que tu se conscientizou, elas adentraram no teu coração, no teu espírito, e tu está buscando elas até hoje, vida após vida, é ela que alimenta o teu espírito, para poder descobrir coisas novas, é ela que faz você querer se libertar de amarras que muitas vezes querem lhe colocar, muitas vezes querem lhe colocar, para não deixar aprender, é ela que faz você se sentir parte de tudo, de tudo, de todos, mesmo que esteja sozinho, sozinha, é ela que te incentiva a curar, mesmo que todos digam que não há jeito, que nada foi inventado ainda para te ajudar, ou que não conheça na terra, algo que possa fazer por você, mas você dentro de ti, por ter começado uma vez, e entendido todo o processo de cura, tu sabe que a cura vem, não importa de onde, não importa por quem, mas se ela ainda vai chegar, a importância de começar algo, e continuar o que começa, é o que faz você se diferenciar de todos os outros, percebam que muitos querem começar, alguns até começam, muitos param pelo caminho, e poucos são aqueles que vão até o fim, quando tu pensar em algo para tua vida, mentalize que estágio que você está, eu já comecei, eu entendi exatamente para onde eu vou, e se eu comecei, eu vou parar porque os outros pararam, eu não vou fazer porque os outros não fazem, eu vou deixar de acreditar porque ninguém acredita em mim, ou eu vou continuar caminando, caminando, fazendo, trabalhando, e aos poucos as vozes que falavam alto meus ouvidos, vão se tornando pequenas, vão sumindo pelo caminho, e eu continuo caminando, persistindo, seguindo, porque eu sei onde eu vou chegar, e aos poucos, diante de tantas coisas, eu começo a ver uma luz à minha frente, é lá o meu lugar, e é ali que eu quero alcançar, é ali que eu quero estar, é desse jeito que eu quero ser, e é ali que eu espero encontrar, e é ali que eu quero juntar, e nessa hora eu vou compreender que a dor, a dor não importa mais, as palavras ruins não fazem mais sentido ao meu coração, os medos que muitas vezes eu tive pelo caminho, achando que nada iria encontrar, transformaram-se agora em lágrimas de gratidão, porque eu persisti, eu fui mais longe, eu não parei, eu cheguei cansado, eu cheguei muitas vezes sem nada em minhas mãos, mas eu cheguei, e nessa luz que brilha à minha frente, eu vejo um homem olhando para mim, fitando aos meus olhos, de braços abertos, e vindo abraçar-me, e dizer, você chegou, você alcançou, você alcançou, você venceu, você conquistou coisas que outros não conquistaram, não porque não tinham merecimento, mas por simplesmente não entenderem o seu caminho, você compreendeu quando eu disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e não há como ir ao Pai, sem seguir o teu caminho, o nosso caminho, o caminho de meu Pai, quando há um começo, há sempre um ponto de chegada, então não comece as coisas e pare, não tenha medo de começar, não tenha medo do que vai encontrar, não tenha medo de lutar, não tenha medo de ser, não tenha medo de fazer, porque todo aquele que começa e camina, ele sempre alcança, por mais duro que o caminho seja, por mais difícil que lhe pareça, por mais que ninguém entenda, o caminho sempre vai te levar a algum lugar, lembre daquele que estava na terra, e começou, começou por ti, começou por todos nós, começou a mostrar como se faz, e mesmo sabendo que tudo estava contra a vontade do Pai, ele só ouviu uma voz, caminhe, 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 pois quando você camina, tu encontra, encontre o que é melhor para vós, muitos rituais foram passados, para aqueles que queriam começar, e estamos chegando ao final deste ano, onde muitos rituais não terminaram, onde talvez tu comece novamente a tua trajetória, e com as dificuldades, tu pensa em desistir, cada ritual, é uma forma de se acender a tua fé, para continuar o teu caminho, caminhe, caminhe, caminhe com mais força, caminhe, caminhe com mais fé, caminhe, acenda cada vez mais a tua alegria, caminhe, são passos valorosos, que somente um dia, tu vai compreender, a força que tem começar, é caminhar. Legenda Adriana Zanotto